São demais os perigos desta vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se é o luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se é o luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, Porque deve andar perto uma mulher, aí então é preciso ter cuidado, Porque deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, E que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, Tão cheia de pudor que vive nua. Tão linda que só espalha sofrimento, Tão cheia de pudor que vive nua. São demais, são demais os perigos desta vida, Pra quem tem paixão.